Derrama a Tua Graça Derrama a Tua Graça sobre mim Derrama a Tua Graça sobre mim Derrama a Tua Graça sobre mim Porque sem Ti não consigo viver Derrama a Tua Graça sobre mim Tremendo é o Teu nome pelos vales E o Teu amor não tem mais fim Ó Deus do meu louvor, não Te caes Derrama a Tua Graça sobre mim Derrama a Tua Graça sobre mim Porque sem Ti não consigo viver Derrama a Tua Graça sobre mim Tu és a maravilha da minha vida O Teu amor não tem mais fim Envolve-me em Tua Santidade Derrama a Tua Graça sobre mim Derrama a Tua Graça sobre mim Derrama a Tua Graça sobre mim Porque sem Ti não consigo viver Derrama a Tua Graça sobre mim Derrama a Tua Graça sobre mim Derrama a Tua Graça sobre mim E a Tua Graça sobre mim E a Tua Graça sobre mim E a Tua Graça sobre mim O Teu amor não tem mais fim